Vambora gente, continuar então no pi Que eu acho que é pra cá Lá pra cima não tem nada mesmo não, né Ó o Reinaldo aí, mano Bom dia, boa tarde, boa noite O TH tava aí Opa, bom descanso Reinaldo, bora descansar aqui, junto Passear nesse jogo aqui, ó É que eu tô passeando, né Mas não ofendi o P.G. não, véi, que isso É o cara do amuleto lá, não, do amuleto não, da caixa Passear até o ponto, eu encontrei o árbitro do amuleto, quem sabia que ele estava perto de nós Mas tem um problema, quando eu tento escolher o árbitro do amuleto, ele me resistiu Eu não consegui nem chegar perto, ele me feriu É provavelmente porque eu tenho a doença de petrificação P-p-pathético, sim Tanto perto, ainda tão longe Se você escolher alguma fruta de gold coin Para mim, eu te daria uma recompensa Tá Quer ver quando chegar no... Mano Que já derrotou o quarteto da desgraça, pô Midir, Isshin, Lawrence, Malena Já foram os quatro? Acho que já foram os quatro Pelo amor de Deus, véi Deixa eu ver aqui sobre o cubo Sobre o uso da fruta I heard the alchemists made a device capable of fully utilizing gold coin fruit I ignored it, assuming it was just a legend You're all sorts of wild tales about alchemists Now that I know gold coin fruit actually exists, though Perhaps it's all true Interact with the Saint-Ess statue at the Grand Exhibition You might be able to use the other powers of the gold coin fruit Estátua da Saint-Ess, grande, sei lá Vamos conseguir uma fruta rapidamente I might look urbane now, but I used to be a farmer I'm also interested in growing trees I heard about a vendor Who sells plant alchemy boosters They might work on this tree too If you come across such boosters Bring them to the tree Ok Depois eu vejo isso aí pra você, mano Ó O que mais? É, teve o Radan E a Malena Sem, sem Antes do nerf A Frida A Frida foi Foi complicado Não mesmo Não É a do Dark Souls 3, não é? Na verdade Era Era carniça mesmo Mas Mas o que marcou É No Dark Souls 3 Foi o medir mesmo O medir, olha Essa é a árvore que ele tava falando Então É, literalmente tava do lado, né? Caralho, né? Que tem moedinha mesmo Parece que elas moedinhas de 5 yen Nossa, parece uma mulher com o cabelo pra baixo Eu nunca esperava ver a árvore da moeda de ouro Em um lugar assim É possível obter frutas da moeda de ouro Da árvore da moeda de ouro Em horários específicos A fruta serve pra várias coisas diferentes Use reforços para acelerar seu crescimento A fruta parece ouro, é um milagre E por isso Não deu pra ler Porque esse jogo é safado Ah, que dá pra resetar os bagulhos Ah não, na verdade Acho que não dava Agora que eu lembrei Que tipo Eu tinha adicionado um lugar Pra resetar os negócios Acho que foi aqui, né? Cara Eu tô pensando em Redefinir os órgãos P Colocar a esquiva lá Iniciar braço Ah Pô, é interessante É de graça? Eu tô pensando em Eu não entendi O que que ele Não quer as frutas do Fruto do negócio Aqui Ah tá, eu peguei 5, né? Deixa eu ver o que que ele Vamos aqui Comprar Ah, aqui tem vários Restaura PV Esse aqui é o que eu tenho, né? Aumenta o vigor máximo Em determinado período Interessante Restaura temporariamente O PV do espectro Nossa, aqui deve ser muito bom Pra usar o espectro Aumenta a quantidade de carga Da fábula Por determinado período Restaura a legião Interessante Explode quando o espectro É atingido Caralho Isso aqui deve ser Mó interessante, véi Reduz o dano Recebido do espectro Por determinado período Caramba A maioria das coisas Pra espectro aqui, véi Aumenta o poder destrutivo Do espectro Porra Gera ataque De descarga elétrica Do espectro 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 Atrai a atenção dos inimigos Espectro Porra É, pô Mais coisa Por isso que eu tô falando, cara É Esse jogo Ele tem um modo fácil, mano É que, tipo assim Só não é na cara, né? Só não é na cara Mas o espectro É o modo fácil do jogo Pode ainda não ser tão fácil Mesmo que o espectro Pode Mas é o modo fácil do jogo, pô Olha aqui o tanto de coisa Pra espectro, véi Hum, esse aqui de vigor Parece interessante É, não sei Acho que tá bom De PV mesmo Trocar a pedra Ah, dá pra ter Carregar mais de um aqui Cadê? Não restaura não O bagulho Ah, eu tirei o cubo Bonito aqui Stalker, por favor Já que Todos os Souls Souls-like Tem um modo fácil, cara Nas mecânicas, né? Tipo Às vezes Determinado boss Usa tal coisa É isso, tá ligado? Por exemplo É a minha escolha Não usar os espectro ali Mas se eu ver Ah, pô Ficou Muito difícil Não quero mais aqui Pô Tá zoado Ah, eu vou lá Pega o espectro Tenta ir com o espectro, tá ligado? Eu ainda Acho que vai ser Não vai ser tão fácil Mas Tá lá, né? A opção Cara Ele não tinha que restaurar o bagulho, não? Deixa eu ver se ele restaurou Na verdade Pior que eu tô usando esse amuleto aqui E nem tô lutando contra Pera, quanto que eu Ah, não vi O que que isso aqui faz? Esqueci, mano Esse aqui Aumenta o ataque da arma Em proporção Número de espaço De fábula Acho que eu tinha colocado Ai, fica pesado Deixa aqui Vou colocar esse do Vigura Nossa Aqui é uma área segura? Deixa eu ver aqui Se ele recuperou o bagulho É Como que recupera essa porra, velho? O que que tá vermelho ali? Tem que comprar de novo? Ai, custa Três moedas de ouro Caralho Que fio da puta Antes ele Fazia de graça, velho? É, eu não sei o que fazer Com essas moedas de ouro Então vai lá Olha que arrombado, mano Ele fazia de graça Antes, mano Achei o bagulho Só pra pegar minhas moedas Entendi Caralho Caralho Era de grátis Tá ligado? Que safado, velho Eita Nossa É o hotel Caraca, mano Caraca, velho Nossa Isso é tão Dark Souls Caraca, mano Aqui é o final do jogo Quer ver? Lembrando um joguinho aí Que eu não vou falar Que pode ser spoiler Caraca O hotel Tá ligado Esse é tão Firelink Caraca, mano Que fio Eu acho muito a hora Cara, quando eu abro Esses caminhos É muito Muito top, velho Muito top Provavelmente aqui Vai ser algum outro lugar também Ah É aqui que a Nossa Pior que ia demorar Pra achar isso aqui, velho É aqui que vai pra rua Ah, entendo Top Entendi, pô Achei que eu tinha que ir pra rua Pra achar isso aqui Eu ia voltar naquela parte Onde eu peguei o quadro Mais ou menos Eu ia procurar lá Tá ligado Então tá bom Vamos pra rua Rosa Isabelle É isso? Isabelle Rosa Rosa Isabelle Rosal Street The Entertainment District Você pode chamá-lo extravagante. Operas, operatas, concertos de rua, todos corretos 24-7. Adelina Corday, a cantora na roupa rosa. Ela foi a mais famosa de todos. A legenda prima donna. Bem, eu não sei se ela ainda está vivo, então... Enquanto a tendência passada faz sentido, é... É, está ficando um pouco depressivo. Cara, como podia ser um Bloodbornezinho, né? Uma atualização... Mano, é só uma atualização, não precisa fazer mais nada, velho. Só libera o 60 lá, velho. Apresentação da ator da bruxa, última apresentação da... A maioria das... Tá. Ah, que é a terrível petrificação, não é verdade. Aqui não é culpa minha, não. Mano, era só ter 60 FPS, velho. Tá ligado? Só isso. Ah, é. Vamos testar, né? A arma agora. Vamos ver se é pica mesmo. É, está mais rápida, né? Está mais rápida do que a arma que a gente estava usando. Opa, e aí, malossum? Tudo bom? Acho que o mais legal mesmo é... É isso aqui, né? Se bem que a outra tem a estocada, né? A estocada é muito boa, velho. Mano, nem o dos caras mordom aqui. Eu acerto o parry, velho. Pelo amor de Deus, mano. Eu vou morrer, pô... Mano, tem que prestar atenção no... No life dessa desgraça, né? Ah, mas o alcance dela está bem legal. A velocidade está bem legal. Acho que está melhor mesmo que a outra. Obrigado por estar seguindo aí, mas estamos juntos. É verdade, né? Agora está teeteriz, né? Novamente. O jogo é muito bonito, né? Que porra é essa? As arpias, velho? Ah, quem sou eu? Ah, meu amigo do stalker. Eu estava preocupada que os papéis iriam voltar. Eles são demônios. Eles não nos darão um momento de paz. Mesmo uma jovem como eu. Eles nem deixam os mortos restos se tiveram desigualdade. Fiquei sabendo disso aí. Quando eu era jovem, eles chamavam-o o rubé dos céus. Estou certeza que ainda há algum lugar no salário de vinho no arcaio Lorenzini. Você é um empregado, cara. Traga-o para mim e eu te daria algo legal em retorno. Tá bom. Pô, Miles. Tenha paciência, velho. Aqui você pega as manhas, mas tem que ter paciência mesmo, velho. Esse tipo de jogo tem que ter muita paciência. Uma hora vai. Aos pouquinhos, tá ali, né? A princesa e a torre da bruxa. Comédia bem avaliada pelo público e críticos. Casa de obra Estela apresentará seu grande final. É o trabalho mais recente do melhor escritor de craque, o Pelius Geppelin. Assim como a última apresentação da atriz vermelha Adelina Korday. A maior diva da nossa era. Maior aventura de uma bruxa malévola. Um cavaleiro galante e uma bela princesa esperam por você. Venha presenciar. Uma inesquecível experiência de risos, lágrimas e emoção. Não, desiste não, mas que... Souls-like, cara, é o único estilo, cara, que proporciona uma alegria genuína quando você consegue, velho. Acho que nenhum outro tipo de jogo proporciona não, velho. A satisfação que você tem depois de sofrer três horas num boss e conseguir, velho, é muito foda. É muito foda, velho. Não tem outro estilo que traz isso, não, velho. É muito top. Quando dá o pessoal na corredinha supera... Se pegar é um bosta mesmo, né? Porque ele faz isso direto comigo. Porra, voltei aqui, tá? Mas é legal mesmo. É legal. Divertido, né? Principalmente quando o outro fica bem puto, né? Mas saiu uma atualização, mas que deu uma nerfada aí nos boss e tal. Nossa, esse golpe é muito bom. Cara, acho que encontramos nossa arminha mesmo, que é caso outra. Porque às vezes não adianta a arma ser top, mas tem o moveset meio uninha. Mas cara, joga o Lies of P. Tenho certeza que você vai curtir. E você vai curtir tanto que você vai atrás dos outros, velho. Você vai atrás de outros jogos no estilo, velho. Tenho certeza, velho. Uma vez que você pega a gosto, já era, velho. É verdade, tem que testar as outras armas, né? Saiu hoje a atualização. Mas é meio que nos boss, né? Você falou que só jogou 30 minutos. Então, acho que... É uns boss mais pra frente, assim. Mas deu uma melhorada no jogo, assim. Vamos dizer, em outros aspectos também, né? Cheaters são os seres mais belos. Até seus mestres humanos parecem completos, quando comparados a eles. Criações mais perfeitas que seus criadores. Criador que as criou. A quem você daria mais valor? Caramba, olha aí. É, saiu hoje a atualização. Ó, mas aqui, cara. Se você tiver com problema com o Perry, ó... Tô indo aos trancos e barrancos aqui, tá ligado? Mas tenha certeza, cara, que você vai sofrer. Tá ligado? Vai sofrer. Mas isso não é só porque é o primeiro Souls que você vai jogar, não. Mesmo quem já jogou... Cacete, sai daqui, velho. Quem já jogou sofre também. Tá ligado? Cara, eu queria atacar alguma coisa no bicho. Mas eu não queria desperdiçar. Toma. Queria atacar outro mais baratinho, né? Caralho, que... Que pedrada, velho. Ah, e se eu tacasse a cordinha? Ah, não, aí ia trazer o bicho mais. Ah, aqui não precisa do negócio lá? Ah, não, é só apertar? Eu achei que gastava... Meu Deus! Quanto bicho! Minha nossa. Relatório especial de confissões do forasteiro. Galera, preguiça de ler agora. Ó. Desculpe. Meu Deus, o bicho virou a cabeça... Ai, é bebê marionete. Credo. Que horror. Ele virou a cabeça bem na hora, parecendo um... Sei lá, velho. É a Annabelle, velho. Pô, resistente essas gracinhas, né? Caralho, velho. Toma. É o fetulho, né? Meu, vocês viram quando virou a cabecinha ali, velho? Isso foi meio bizarro, velho. Foi meio bizarrinho. Credo. Opa. E aí, galera? Não quero atrapalhar nada, não. Pô, esse golpe é muito massa. Na moral. Ah, tem que trocar, né? O treco pra raia agora, né? Agora que é títeres. Títeres? Me lembra aí, quando for na Stargazer lá. Espera aí. É, então. Tem um amuleto pra dar mais dano em títeres, mas... Ah, se bem que recuperar vigor, acho que é melhor só em balsas mesmo, né? Dependendo da situação também, né? Acho que eu vou pôr. Pôr. É... Pera. Desfetúlio. Aí teve a escadinha que a gente meio que abriu não sei aonde. Mas indo por baixo também dá no mesmo lugar, então... Tanto faz no fim das contas, né? Que era ali, ó. Essa escadita. Oxi. Caralho, velho. Eita. Esse bicho ia explodir, né? Perda a gente. Ah, agora tem a esquiva, né, velho? Bagulho crazy. Ah, bosta. De caixa lixo. Olha o vigorzinho fazendo falta aí. Vou jogar o Fate Samurai? Não tem o jogo também? E também... Opa. Arma nova. Ah, tem que testar as outras armas, pô. Essa arma é legal. Essa arma que eu tô agora. É, essa aqui é técnica, né, mano? Mas, ué, não é a arma da raposa lá? Nossa, mas que arma bonita, velho. Mas o Fate lá não tem legendinha, né? Aí já dá uma preguiça, já, velho. Cara, tô... Por enquanto não achei nenhuma arma, assim, de destreza ou técnica legal, legal, tá ligado? Mas, essa de avanço aqui é interessante, né? Que é a do ácido e tal. Ah, tem essa aqui, né, mano? Gigantona também. Caralho, falou em Fate. Você pegou, ou seja... Caralho. Tô até medo. Ai, ai. Vai pegar? Bom, falou ainda não. Vai entender que vai, né? Mas... Vixe, é boss ali? É muito um boss ali, né? Eu acho. Passar pelo cantinho aqui, ó. Mas tá com cara de boss. Eu tô com a arma nada a ver. Então, deixa eu trocar. Será que eu vou no garantida aqui, com a arma que a gente já tava jogando? Ou vou nessa aqui? Agora ela tá mais fraca, né? O upgrade. Pô, mas eu tô fudido de vida, velho. Então, eu vou... Ah, tem bagulho aqui, ó. Ai, é. Ah, não. Não dá, mano. Pô, eu não tenho uma... É que a gente não tá necessariamente longe, mas... E aí, rosa? E aí, rosa? Gostou? Da eficiência? Opa, pra que que eu vim? Acho que eu vou lá no hotel. Ah, tá recuperando ali. Mas, tipo assim, essas moedas de ouro, beleza. Pode comprar lá e recuperar o cubo. Mas pra que mais? Tipo... Tem alguma outra utilidade interessante, velho? Capítulo 6, né? Pô, mas aqui é um foda, né, mano? Ah, é verdade. Resetar. Verdade. Verdade. Esqueci. Ah, aqui é foda, né, mano? Primeira interação do Manito chegar assim, já falando como derrota um boss que a gente nem chegou, velho. Tá ligado? Tipo, eu fiz a pergunta retórica ali. Ah, pô, tem cara de boss, né? Tipo, quando a gente joga aí vários solos, tem mó cara de arena de boss ali no meio, tá? O maluco já falou, é boss. E aí, você tem que fazer não sei o que. Não sei o que. Caraca, velho. Não dá pra fixar o Bex. Cara, não adianta, mano. Não adianta, Warlock. Não adianta. A galera sabe, mano. A não ser que a pessoa entrou pela primeira vez em uma live streamer. A galera sabe que não é pra dar backseat se alguém me perguntar. É que é... Tá ligado? É a vontade mesmo de... Porra, eu manjo, mano. E vou te ensinar. Vem com o pai. Tá ligado? É tipo isso, tá ligado? É só pra falar que já passou e manja o bagulho. Não é... Na verdade, nem é pra ajudar de fato, tá ligado? A maioria, cara. A maioria dos backseat, assim, desses, assim, tão descarada é nisso, cara. É só pra mostrar que manja o treco, tá ligado? É, estão precisando de um atalho, velho. Estão precisando de um atalho. Deve ter um atalho pra... Acho que eu não explorei aqui ainda direito, né? Não adianta nada colocar aí a vista. A galera sabe, velho. Faz de bobo mesmo. Eita! Caralho, fiagano. Você e seu rival aí é foda, hein? É, ainda tem uns caras que, tipo, fala com toda convicção do mundo que você tá fazendo errado, que é do jeito que ele falou e aí vai ver que tá tudo torto que a pessoa falou. Isso aí também acontece bastante. Falando nisso, acho que eu deixei a borboleta lá naquela parte pra trás mesmo, né? Que ela tinha meio que sumido ali. Eu achei que ela tinha descido, ficou pra trás, né? Ou não? Não, não, matei. Matei, matei. Esquece. Caralho, eu preciso achar algum atalho pra aquela parte lá, velho. Tá mó longe. Pior que eu tomei dano aqui de besta, né? Só achar um atalhozinho. Mano, não consigo dar pérdia aí. Impressionante. Olha isso. Ih, caralho. Meu Deus. Vamos com calma aí, gente. Ah. Pasa. Caraca. Mano, eu vou morrer pro Fetúlio, fica vendo. Já tô tendo que gastar cura aqui, porra. Meu Deus. Cuidado, bebê-zada. Ih, caralho. É, tá longe, mas não tá tão longe. Mas, porra, tá bem perigoso, né? Eu já cheguei na bosta aqui, velho. Na moral. Eu preciso dar um atalho, velho. Me dá um atalho. Give me atalho, please. Blocks. Ah, deve ter, mano. Não é possível. Ah, então vem pro pau, vai. Uh, achei que isso aqui era o bopo. Música tem um atalho, sabe. Você gostaria de cantar para mim, como seus amigos? Eu tenho a sensação, que o som dos seus grãos vai ser especialmente amigas. Vamos ter uma performance de Encore para a atriz Adelina Corday. Eu dedico essa performance à minha irmã Adelina! Então você é rápida. Peraí, 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 peraí. Ainda bem que eu não troquei. Vocês nem lembravam de eu trocar para a Rai, né? Parece daquela giradinha da Ayane no Dead or Alive, tá ligado? Nossa, esse golpe é muito top. Ah, não. Eu não tinha visto, velho. Casou de seu... Peraí, porraí. Mano, acho que essa arma é a pelona. Essa mulher é fraca. Às vezes tem uns boss bem fracos, né? É, não. Tem uns bozinhos que é tipo, né, tá ligado? Churrasca uma mulher, hein, Tony? Ai, velho. É. Ela era tipo... Mano, não era tão forte, né? Assim, às vezes é. O problema é teater, né? É uma coisa que eu tô vendo que essa arma desgasta bastante, né? Solada. Eu tô tão preocupado, né, em pegar atalho, velho. Mas foi de boa. Mas é, acho que o jogo tem todos os souls, né? Tem uns bosses assim que você... Que é bem de boa. Ah, peraí, mas ela deu... Dropou um negócio legal aqui, cadê? Uma máscara, né? Ahn... Máscara de pombo usado pela mulher de branco. Caralho, parece que é um pombo. Pássaro perdeu a voz, mas sonhava com o céu azul. Porra, Songbird lá do Cyberpunk, né? Tem contra ela. Aquele dia foi um trágico acidente para todas as irmãs. Em vez de tornar-se uma cantora de ópera, a garota que perdeu sua voz de ouro tornou-se uma espreitadora. Aí ela gravou isso aí pra ficar tocando, então. Acho que eu ganhei alguma outra coisa. O que foi? Ó, quer ver, ó. Acho que ela não deve ter nem dropado o alma. Acho que vê mesmo. É, então. Nem dropou. Nem era... Boss, esse boss, tá ligado? Não sei, acho que o mano talvez nem drop, né? Sei lá. Se bem que o arcebispo, o Andrius lá, ele dropou, mas já tinha virado um bicho, né? Incidente do Casarão Rosa, considerado um mistério. A cidade de Kratz decidiu dar fim por tempo indeterminado à investigação do desastre que aconteceu na Casa de Caridade Monar, conhecido como Casarão Rosa. Motivo é evitar o caos causado em grande escala pela doença da petrificação que está se espalhando. Até então, não há confirmação de sobreventes. A doença da petrificação é uma epidemia letal, mas esta propagação imensa e sem precedentes, as autoridades da quarentena supõem que a doença da petrificação causou a nova mutação. A casa de Caridade Monar, outrora um internato para as crianças do subúrbio, era o lar da família Monar, e de muitos alunos e refugiados até recentemente. Foi confirmado que o líder dos alquimistas, Valentinos Rossi Otton Monar, faleceu durante essa catástrofe e isso trará consequências para os alquimistas. Não entendi direito essa energia do eco. Voltando a curtir o game, a galera levou a sério mesmo lá, né? Não é que eu estivesse odiando não, pô. Só reclama, né? Qualquer... Se você for ver todas as séries, mano, de Souls-like, vou chorar, todo mundo chora. Todo mundo vai chorar para alguma coisa. Normal. Isso aí não... Isso aí não tem jeito não. Tem um cara ali. Se não tiver choro, não é Souls-like. Aí tá errado. Choro faz parte. Mas ainda... Ainda afirmo que o Parry e a Skivan podiam ser melhorados. Isso aí, para mim, é... Mano... Acho que dá para ter aberto aqui, né, velho? Puta merda. Ah, não. Abre desse lado. Achei que ia tomar choque. Pronto. Foi assim. Oh! Ah, tinha acendeu o grilo para aparecer a borboleta, né? Aí, PH. Vou pegar. Só foi para você, hein? Oh, e aí, gente? Isso. Ficar juntinho. Ah, não, pô. Ah, não, pô. Ai, carai, não. Ele foi no outro lado da rua antes do boss fracote. Ih, olha lá. Boss maior forte, pô. Eu que sou muito bom. Vai com isso. Mas qual o outro lado da rua? O que seria o outro lado da rua? O que o Mitchell tem que atravessar? Eu preferi o ataque forte correndo da outra arma, velho. Esse aqui eu achei meio bosta, ó. O outro era mais legal. Porém, você tem que testar as armas, né? Cadê ela? Você vinha assim, ó. Descendo no meio da testa, no meio do crânio até. Aí... Só que você podia ir antes. Podia nada, pô. Como? Testar essa arma aqui do bicho, pô. Nossa, achei que fosse maior. Tem um maluco ali, hein? Pontei ali antes. Aqui. Abriu a porta ali, eu vim pela porta que abriu. Ou dá pra abrir aqui, mas eu abri pra esse lado. Bom, o caminho tá pra lá, né? Deixa eu dar uma olhada aqui mais uma vez. Mas como que eu iria lá, ó. Porque aqui tá fechado. Não dá pra cortar essa música, não? Por isso, como que eu venho aqui, mano? Talvez tenha que dar a volta ainda em algum rolê doido. É que dá pra ir reto antes da mulher de branco. Não, pô. Não, aquela parte ali... Dá pra ir, mas não dá pra atravessar o portão. Por exemplo. Eu matei aquela galera lá, antes da mulher. Qual o maior tributo do século, seja dela a Tris Vermelha. Não dá tempo pra... Tem esse mano aqui, velho. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Será que é um lugar que a gente já passou? Ou a gente vai passar? Vou andando por aqui. Tô te vendo aí, champs. Não. Sabia que ia ter alguma merda. Ah... Parece legal moveset isso aqui, velho. Já já chega onde eu parei no jogo Vou parar lá também Dá pra cair ali, né? Eu gostei desse ataque aqui, velho Ué O que será que isso aqui faz? Oxi, mas não gasta? Nossa, será que é um parry, velho? Como que eu faço pra ler mesmo? Ah tá, pera Ponte de estocada, use espaço adicional pra saltar no mesmo lugar e acertar um poderoso golpe pra baixo Sincronizo com o ataque inimigo para desviá-lo e desferir um golpe poderoso E não gasta, né? Ah, achei que ia sair naquela porta lá, velho Parece que não sei Uau Ó, que legal, velho Caralho, mano Ai, porra Pega aqui, demônio Eita Nossa, que da hora isso aqui, velho Não sabia que era assim, não Fica um tempo girando lá Vamos ver se é aqui Onde que a gente tá? Não sei Vou voltar lá no buraco Pra ver o que que a gente encontra lá Pô, mó legal Que disquinho ali, velho Mas assim, foi meio ruim porque não parou o bicho, né Pegou com a alma de qual boss? Acho que é do acerbispo lá, do Andréus Ih, caralho Tchau 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 Morri Ai, ai, ai Não taca nada Não taca nada, por favor Tá Tá curando um pouco isso aqui, né Tem como aumentar Será nos quartos lá Não vai ter mais, né Tá, testamos legal essa aqui Vamos pra Vou ficar com ela, por enquanto A outra ali parece gigante, né Então Acho que dentro desse esgotinho Dentro desse esgotinho aqui Acho que vai dar ruim Ih, rapaz Pera aí, champs Antes de você me matar Deixa eu ver o que que tem aqui pra cima Qual o maior ponto positivo do jogo até agora pra você, cara Acho que trazer você no chat, Anderson Porque tem um jogo que você vai embora e abandona Então Acho que esse é o maior ponto até agora Mano, vou pegar o bagulho aqui E talvez não Mas se me matar Pelo menos peguei o negócio Deixa eu pegar Quarto Boa Ai, eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Correu Uh É, o bicho é forte, mano Não vou ter condições de derrotá-lo Caralho, que legal essa arma tem Ai, ai Pra onde eu vou Isso, corre Não Fudeu Vou morrer, gente Não, desculpa Era o que eu queria Valeu Ai, é foda Ai, é pedir pra se foder Grande Não tem um bicho atrás de mim, não, né Ah, tava morto Pô, essa merda me distraiu Tomando Eu achei que tinha um bicho atrás Ah, vou tomar E ai, ai, ai Me distraiu todo Por que eu tentei o parry lá, né Eu não ia acertar Por que eu tento essas coisas, né Cadê A outra é essa aqui, né Nossa, o bagulho é grande mesmo Ela tem parry também Por que eu tentei o parry lá Vamos lá recuperar a nossa dignidade, né Gente Tem que colocar raio, pô Vocês não me lembram Nem sei o que essa arma faz Mas dá pulo Gostei Oh Nossa, eu movi o set dela Parece ser bem legal, velho Olha Por que eu peguei a outra, velho Ó Não lembro Mas foi por algum motivo Uau Isso é muito legal Caralho Acho que eu gostei dessa arma aqui, velho Olha Olha esse ataque top, mano Parece do machadão do Bloodborne, velho Caralho Pimba Ah, não Agora tem bicho atrás Agora tem bicho atrás Recupera as almas Recupera as almas Fudeu, 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 fudeu Fudeu Danger Toma É zoeira, gente Tava brincando Só pra dar emoção Eu nem vi quanto que ele deu de alma, velho E o que que ele dropou Ih, isso aqui também é parry, velho Pior que eu vi o escudinho ali E falei assim na zoeira Mas é mesmo Olha esse ataque Que legal, velho Na moral Pô, esse ataque é bem louco, velho Boas lembranças do machadão lá do Bloodborne, velho Que era giradinha Ó Hum, 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 hum Cara Por que que eu peguei a outra, velho Eu não lembro Mas essa arma parece ser bem mais legal Hum, hum, hum Que a outra estica Mas eu não sabia que esticava Não lembro Ou eu vi alguma coisa assim Sobre isso Eu li a descrição das armas lá Ah, será que eu vi alguma coisa Que isso aqui aparava? E aí eu deixei quieto Falei, ah Não quero saber de De perna Acho que foi isso, né Ah, aqui é buraco Pô, nem dá pra passar daqui, velho Aquela do Bispo aumenta a chance de crítico Deixa eu ver o que tem dano crítico Eu nem reparei essas coisas Cara, quer saber? Lá pro hotel Dá pra ir no barraco Aí é o da manhã do fogo? Cara, gostei dessa arma aqui, hein Pilo Fogante Deixa eu fechar em 15 aqui, mano Por enquanto Vai no cara que vende aí no balcão Vende o quê? Será que eu comprei isso aqui? Acho que eu já usei, né Comprar maçã Aqui É uma quest? Confiar, hein Pior que eu não vi ninguém pedir maçã Só o vinho Eita Por que que eu não peguei essa arma, velho? Caralho, mandou um Gets Gaten Show aqui, velho Mandou um Thundercats Porra É, não parece ser muito útil Até porque ia se zerou o dano Bem merda, né Mas será que atordoa na hora mesmo Ou é só porque esse aqui é fraco, né Será? Mas esse ataque aqui é muito foda, velho Essa é melhor que a que estica Não sei ainda Mas o moveset dela eu tô achando bem legal Olha esse aqui correndo, ó Olha Bem louco Alguém tinha que falar alguma coisa de estátua? Cadê? Onde que essa aqui fala de coisa de crítico lá? Ah, taxa de crítico Achei Mais um otário O terceiro, velho Vai tomar no cu Que eu matei o bispo lá Antes de atualizar, velho Foi antes de ontem Vai tomar no cu, porra Outro palhaço Se lascar, velho Que nem Se eu quiser deixar mais fácil Use espectro Que nem um Snoob aí, pô Vai brigar pelo exub Ah, o Eitinho eu posso xingar Que eu sei que ele ainda vai dar sub Às vezes eu fico meio assim, né De xingar quem dá sub Porque vai que a pessoa não dá mais sub, né Ai, ai Ó, tridente Ritual O que que ia fazer? Até esqueci Depois de uma audácia dessa aí, velho Afazerou E ele disse que quando matava o boss Sentia que foi ajudado pelo jogo Poxa Cara, o que que ia ver, gente? Esqueci Igual com essa interferência aí Com Falando besteira aí, velho Ah, tá Lembrei Era pra ver o Ataque disso aqui, né Nossa, que ataque legal, velho Ah, mas você fala aí do De voltar a jogar Depois dos nerfs De você, hein, Thor Faz muito tempo que você não joga, né Eu acho Safado Eu fiquei mó tempão sem jogar Porque eu fui lá na Na Fórmula 1, né Opa, não Isso aqui não Vou continuar com isso aqui Gostei Larguei já Muito difícil Ó Agora vai voltar, né Pilantre Mas tipo assim O nerf não foi no jogo em si, né Foi mais nos bosses, né Teve algumas coisinhas lá Pá, mas É mais nos bosses Mas eu tava falando Pra galera Que também eu não entendi muito O nerf nos bosses, não Por exemplo O bispo lá Eu passei Até tranquilo, velho Antes do Do nerf lá, velho Não Não entendi não, cara Por que que nerfaram ele, velho Sério O bicho é mó Eu falo pra galera Porra, tem um modo fácil do jogo Que é o Você bota uns espectro Ver o que que é roubado Sei lá Tá ligado Porra, o espectro Distraindo os bichos lá Já ajuda pra caralho Tá ligado Pra você ter mais calma Nas lutas Sei lá, velho Que nem no Elder Ring Lá também Tem vários jeitos De você deixar ele mais fácil Tá ligado Era pra cá Era pra cá Mas ó Eu tava falando pra galera Pô, se melhorasse o parry E a esquiva, mano Já era, velho O jogo ia ficar o fino, velho Que até agora Até agora eu não consegui Dar perna nessa ponta Esse jogo Mano, eu só sou incapaz, velho Eu só sou incapaz Eu só aceitei, velho Eu só aceitei Que não é pra mim O parry A esquiva, então Também Aí, cara É tipo Tá ligado Aí tem que fazer isso aqui, né Ó Aí, às vezes Às vezes acerta Tá ligado Aí, olha que desgraça, velho Deixa eu Dar uma torta em você Bicho lazarento Mano, eu gostei muito Desse aqui, velho Ataque carregado Esse ataque aqui É muito bom, velho Olha Pô, será que eu melhoro Essa arma aqui, velho Opa Aí, Lee Quanto tempo Quanto tempo É verdade Ih, caralho Ó a doida ali, ó Vai pra lá, velho Mas, mano Eu só Só não Não consigo Não consigo, velho Peraí Ó Ó Olha lá Ah, é isso, mano Eu aperto muito antes, velho Às vezes acerta Uns na cagada, né E eu morrendo de besta Aqui, ó Só Deixa eu curar, por favor Deixa eu curar, por favor Sério Ah, eu gostei muito desse ataque Mano, como que ele pegou aquele ataque, velho Não, eu não pego, não Porra, eu já tô Já tenho umas horinhas no jogo, já, velho Eu não pego, não É muito contra-intuitivo pra mim, velho O tempo eu faço Totalmente torto Quando o bicho é lento Aí eu faço muito rápido Quando é rápido Eu faço muito lento, tá ligado Putz, cara É tipo Mano Só não vai mesmo Mas eu já aceitei Eu já aceitei já, velho Aí, tipo Agora tá mais de boa o jogo Quando você aceita, velho Tudo fica mais fácil Eu só aceitei que ele não De vez em quando eu vou acertar uns parry Aí, tipo assim Nos bosses vai ser assim Cara, se der sorte Eu acertar uns parry Legal Eu vou viver pela sorte, tá ligado? Eu vou viver pela sorte Quando der bom, é nóis Quando não der Tem que estar na próxima Esse ataque pulando também é muito legal Valeu, Nicholas Tamo junto, velho Fudeu Ai, tinha outra Meu Deus Pô, mas aí podia ter a esquiva, né? Mas a esquiva não tem iframe, velho É triste, tá? Aí o quê? Mano, o Posh parou meu ataque, velho Pô, jogou, pô Ué, agora passou por dentro do Posh Não entendi, velho Nossa, eu esqueci desse cara, mano Tomei o mesmo tiro Tomei tiro de novo Eu vou morrer, velho Dá pra parar? Ah, não Sai! Todo dia é isso Pedindo sub aqui Kizuna, velho Quase Foda, velho Ah lá, ó Ó, 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 ó Ó A maior cara já dá outra seguida, né? Só pra tirar a minha tristeza Hum, aqui tem bast... Olha aquilo ali na frente, né? Ai, meu Deus do céu, mano Isso é tão Dark Souls Ah, os caras... Os caras acham que ele pega mais com isso aí, né? Pelo amor de Deus Ai, que porra Caralho, que susto Da onde saiu esse outro? Vem, então Porra Os caras são bons, hein? Vou tomar tiro do outro, né? Não Ai, que porra O cara acerta muito chico Toma Vagabundo Pode que esse aqui Sempre dá um ataque... O segundo ataque, velho Ou não Pera aí Não, não Não é esse aqui, pô É, não Não dá o segundo ataque, não Acho que eu aperto duas vezes de besta, né? É o Fetulha Ele vai olhar sinistramente pra mim, né? Quando eu chegar perto, né? Olha isso, cara Meu Deus, mano Isso é muito bizarro Ih, tem outro! Tem outro! Meu Deus Fudeu, gente Esse cara tem chuva aí, ó Agora foi bom Aí Mostrou a utilidade do golpe, hein? Primeira vez aí Usando O campo de batalha Mano, como pode esse bicho Aguentar tanta porrada, velho? Estrutura pesada de arco Não tem arco, né? Vixe Não é amuleto, né? É anel Nossa, pera que eu nem olhei mais O que que tem ali? Peças Peças Que aprimoram a estrutura do chefe E absorvem dano físico Olha Interessante O que que é isso? Eu tô usando É o que? Ah, também Taxa de absorção De dano físico Ah, que isso aqui absorve bem Mas Nossa Como que o anel pode pesar 16 toneladas Deixa eu ver Aquele lá diminuiu o dano físico Acho que é bom, né? Eu vou usar Os caras diminuíram o peso Do amuleto E deixando um anel ali Pega o peso Dezesseis, tá? Essa arma aqui pesa quanto? Dezoito, tá? Puta Trabuco gigante Espadão gigante do gato Em relação de peso Desse jogo aqui Não faz sentido Sério Tem mais nada mesmo Aqui, né? Eita 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 Obrigado Lady Nossa Que susto Achei que ele tava mijando Fogo Obrigado Lady Oh, cara Nossa, mas quando ele falou Assim, eu pensei que ia estar Numa casa em chamas Nem ia imaginar Que era aqui Aliança Será que dá pra usar? Aí tinha atributo Da hora Tá A chama aí, né? Acho que eu vou usar o cubo Acho que eu vou usar o cubo Nossa, que lugar é esse aqui Ah, acho que eu lembro desse portão Oh, 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 oh Traíra Traíra Acho que aqui era o Outro star, né? Stargazer Ei, seu bunda mole Acho que aqui não vai vir a bola ainda, né? Ah, mas o que você tá queimando até agora, velho? Mano, isso aqui nem tinha tanto jeito, né? Tentando escapar aqui, velho Tô, esqueço Esse cara não manja Esse cara não manja Ah, é Ih, caralho Aí é foda, hein? Cara, eu tô numa situação muito ruim aqui, hein? Caraca, velho Sai, capeta Uou Oxe, por que que tem uma vida de voz aqui? É, entendi Filha da puta Vou dar uma analisada aqui no local, né? Do nada, um boss, velho Junto com a galera, velho Ah, Freed ali, ó Hihi Droga Caraca, que estranho, né? Esse boss Se eu morrer agora Tipo, não sentei lá Eu volto ali, mano? Só acionou, velho Olha lá Oxe Atenção apreendida Ai, volta aqui, mano Volta, volta, volta Volta nessa parte aqui Voltou, né? Voltou Bom demais Casa de ópera Estela É uma homenagem Dias felizes Nossa família Só precisa saudar GG GG Oxe, que bobo, né? Será que dá pra pegar ele por trás? Não? Ih Hihi Bixinha, minha regaçou já, velho Ah, dá pra ir nele aqui Ok Caralho, deu uma explosão nele, mano Tô tentando, hein? No spam Filha da puta Deixa eu nem curar, velho Já era, mano Eu tenho que colocar o raio lá também, gente Vai ser fácil Vai ser fácil Vai ser fácil Será que eu pego a espada que eu tava usando antes lá? Que eu já... Não, essa espada tá legal, velho Eu não preciso colocar o bagulho de raio ali, velho Cadê? Pronto Por que que eu fiz isso? Cheguei na trairagem mesmo E vou morrer Calma, velho Eu tava de zoa Fodeu, gente Acho que ele tá meio brabo, velho Uxi, não pegou Boa Hum Dá um stag nele, né? Puta Que páreo Fudeu Ai, não Escapa Quase, mano Se pega, velho Pega no olho ali Tá Não dá pra puxar, obviamente, né? Mas eu queria ir nele, na verdade Caralho, não tirei porra nenhuma, né? Se é arrombado, velho O que? Achei que não ia pegar Ai, 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 ai É, o segundo ataque Eu só apertei uma vez, mas Acho que esse é o do É, ele dá o segundo ataque Hum, isso aqui é perigoso, velho Isso aqui é perigoso, né? Na moral Caralho Caralho Que porra nenhuma dele, velho Eu vou ter que pegar a arma que tá upada, né, velho Já era, né? Isso aqui Cadê? O que eu tava usando? Eu já conheço um pouquinho Ah, não, tem mais um Esses ataques atrasados, né, velho Demônio Ai, ai, ai Boa, amei Que desgraça é essa? E aí, PHzinho Pede bênção pro pai O pai tá aí, velho O pai tá aí, hein Porra, tinha que ir lá pegar Pegar o Fábula, né, velho Pra chicar a espada Ó O bicho não para de bater, né, velho É um palhaço danado mesmo Não É, tira muito esse filha da puta, né, velho Caralho Caralho Acho que esse bicho vai dar trabalho Porque ele não toma dano, velho Caralho Já era Morri É, acho que pra mim o problema é que esse vagabundo tá tomando dano Esse arrombadito Aí é palhaçada É palhaçada, velho Palhaçada Pelo menos as almas estão aqui, ó Porra, não tô com fábula, velho Pegou, velho Filha da puta, mano Ah, ué Perdi a fábula Queria fazer a espada crescer, velho Tô precisando de arma mais rápida, velho Preciso de arma mais rápida Será que a serrinha vai dar conta aqui, velho Porque eu quase nem usei ela Pra atacar quando der, tá, é Porque aí é muito lento Como não pegou, velho Fudeu Fudeu Pô, os caras nerfam lá o bispo Mal bosta E desse palhaço aí Fazendo o que ele quer, velho E se eu tacar muito fogo nele Ó Mas isso aqui não vai ajudar Eu não tenho muito o que fazer, na verdade Vou só pegar As fábulas lá Pra ficar com a espada grande logo Senão eu não Mal consigo bater nele Eu não vou encher as fábulas nunca, velho Será que volta a ficar pequenininha? Quando guarda Acho que vou entregar o anel Antes que eu esqueça Será que ele libera essa porta aí? Vai entregar o que Ah, tem Aliança, porra Ele casou com a boneca, porra Tá lá Não, porra Tem até um amigo que Casou com um pôster Quer dizer, gosta de pôster Não, pera O quê? Talvez seja louco O humano, né Eu vi a mensagem que ela deixou Dizendo que ia amar Nunca vi isso acontecer Quer dizer, eu acho que eu falei a verdade, né Ela deixou o bilhete? Caralho Ah, o bagulho colocou tempo ali, velho Eu fiquei nervoso Eu ia mentir, pô Eu sou o Pinoc Ela não deixou nada, né Tá acabando o tempo já, né Mano, eu dei esse negócio de tempo Por que tempo, porra? A gente tem que responder ali Responde o que quiser Fica pensando, hein Ah, cara Eu nem vi Eu fiquei pensando Nossa Será que eu li alguma coisa? Mas acho que não, né Droga Nunca eu vou ser um Pinocchio Pinocchio fala a verdade, velho É que eu não entendi Eu não esperava que Que ele ia perguntar alguma coisa Aí eu Fiquei meio Distraído Esqueci do seu último socão Uia Furou através da parede Ai, caralho É me curar, pô Ai, tô preso Droga Achei que ia dar Essa porra dessa barra branca, velho Essa merda é um convite Pra morte, mano Leo Obrigado aí, velho Pelo resubir Essa barrinha branca ali É um convite pra morte, velho Você fica Nivolger Querendo tirar aquela porra dali E aí caga tudo Vai, pô Aí não tava mal, não Vai, pô Podia ter colocado o raio no começo, aproveitar aquele ataque. Olha lá, olha lá, quem disse que eu consegui atacar, né, velho? De novo, achei que ia dar tempo. Tô preso na porra da moita, velho. Vai se fuder, mano. Cara, mas acho que não vai ser difícil, não. Vai ser muito fácil, como todo o resto do jogo. Jogo fácil. Não sei nem pra que colocar mais fácil, daí. Opa. Ixi, pior que... É, sobrou uma, sobrou uma. Aí é foda, né, bicho? Tô lá terminando a animação do meu ataque ainda, o cara ainda carrega o vermelho dele. Foda-se. 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 Porra, de novo. Porra, achei que ia dar, velho. Ui, achei que ia ser o Gomu Gomu no. Ué. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Uh, deu. Toma. Pegou? Não sei se pegou, porque ele tava no chão, tá ligado? Se arrombido. Easy. Pera Mano Nossa, achei que ele ia ter segunda forma, velho Achei que ele ia ter segunda forma Meu Deus do céu, velho Nossa, eu fiquei com muito medo De zazar agora, velho Ai, velho Ah, tá cheio Vou lá pegar as moedas, velho Fácil demais, velho Creta Pelo amor de Deus, né O cara tá de palhaçada comigo Pelo amor de Deus, velho Mas eu gelei Gelei, porque ele ficou com um tiquinho de vida E parece que ele levantou, velho Aí eu falo Como que vai pra árvore mesmo? Acho que era aqui, né E era mini boss, né Esse bosta aí, né Pera Ah, era aqui mesmo Era aqui mesmo Tem que pegar, né Porque senão ela não vai continuar produzindo, né Depois eu acho que eu vou resetar o bagulho do... Pior que eu coloquei pra durar mais o atordoamento Mas sei lá, velho Tô pensando em colocar aquela esquiva lá Ah, já mexe aqui, velho Putz Já dava pra mexer aqui Achei que era só no GP, tá ligado? Agora já era, né? Agora tem que ir no GP, né? Ai, caralho Mas dá pra mexer ali, então É que eu já apertei B, velho Tá, então vamos lá Corta em cima, pica atrás Ó Ah, então Essa esquiva aqui, velho Tá ligado? Adição de fábula Pô, esse aqui pode ser bom também, né Agora que eu não tava usando fábula Mas tô achando que fábula é bom, velho Essa esquiva aqui A galera falou Tem galera que acha que é bom Acha que não Não sei, velho E fábula, gente Fábula tá sendo útil agora Eu não sei se eu boto Bom, curinha Curinha é top, né? Vou botar isso aqui de volta Mas tem aqui, ó Aumento Aprimora o ataque de atordoamento dos ataques carregados Eu tô usando bastante ataque carregado, né Aprimora o ataque das fábulas Ó, eu tava colocando bastante isso aqui, ó Acho que vou botar isso aqui A fábula é bom Sei lá Ou qualquer coisa a gente troca Esperado o bloqueio Acho que eu tinha colocado esse, né Agora aqui, mano Aqui eu não sei Eu tava Eu tinha colocado isso aqui, ó Aumentou a janela, até Mas mesmo assim, cara É foda Eu me foda, até Vou testar essa esquiva, mano Vamos ver se eu sinto alguma Algum progresso, ó Aumenta a velocidade de recuperação da lixadeira Aumenta o limite de posse de itens consumíveis Arremessáveis Ó, aqui, ó Pra ficar atacando coisa nos outros Isso aqui deve ser bom, né Isso aqui pode salvar a gente algumas horas, né O braço eu até uso, mas não é tanto Talvez quando pegar a última parte lá Talvez eu use mais Cara, eu não sei o que botar KKK, ó Vou colocar isso aqui Aí aqui, gente Vamos ver O que que era aqui, né Cara, isso aqui Eu acho que pode ser muito bom, né Tem hora que você ficar no chão lá Eu ia ficar desespero Eu não tinha visto isso aqui Eu fui direto Colocar a curinha, velho Cara, isso aqui Pô Colocar mais um amuleto, velho Não sei O primário do ataque da arma Quando a durabilidade da arma Está no máximo O primário do ataque da arma Quando as salas vitais Estão descarregadas O primário do ataque De atordoamento De ataques de esquiva E ataques de corrida Não sei É, geralmente eu deixo Sempre afiadinha lá, né Acho que eu vou botar Não sei Não sei o que eu boto Ai, ai Ah, essa recuperação de bloqueio Eu acho que sempre toma Ah, redução de erro Ao morrer Perda, né Não sei se eu estou colocando O melhor que eu posso Ah, acho que eu vou colocar Esse da esquiva aqui, cara Quando a gente está no chão Não, acho que é melhor Uma curinha mesmo, né, gente Curinha sempre bem-vinda, né, velho Cara, acho que eu vou colocar aqui Vai, que fica mais tempo atordoado Vamos lá, né Resistência à penalidade Pode ser uma boa, né Talvez Reduz o dano ao esquivar Talvez seja uma boa De resto, não sei O que eu boto aqui, não Sinceramente Ah, isso aqui é um Tá, agora falta Falta mais um Quartz Cadê, agora eu posso colocar aqui O dos cheaters, né Ok Um pouco pesado Não é possível E aquele amuleto que eu estou lá É bem pesadinho Mas talvez não tenha sido a melhor opção Não colocar bagulho de amuleto Não tem muitos amuletos bons, né Não, mas os amuletos Tá ligado aqui Diminui o peso, né O Felipe Pelo menos os de boss lá Será que vai ser o suficiente? O suficiente Top Pronto, resolvido Bom, gente Acho que tá bom, né Acho que demos uma avançada legal Teve dois mini boss Não teve boss Mas teve dois mini boss Acho que tá ok, né Esqueci de colocar o disco de novo, né Acho que tá legal Por aqui, véi De Pizinho Ou será que a gente continua mais um pouco Será que o boss da área tá perto? Aí vai, o boss tá aqui, tá aí Pensou? Nossa, que lugar bonito, véi Uau Parece ser grande Então fica pra próxima mesmo Fica pra próxima mesmo Se tivesse o boss aqui Acho que até iria, né Mas pelo jeito Acho que vai ter chão ainda É nóis Tchau